Meus irmãos queridos, recebam a paz do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por favor, por duas vezes, vamos juntos, 3, 2, 1. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Por favor. João 3, versículo 16, é conhecido por nós que estudamos a Bíblia como o texto de ouro do Novo Testamento. A realeza e a grandeza que se dar a este texto, é porque nele está intrínseco, nele está retratado o indizível amor de Deus por nós. Se eu fizesse uma pergunta nesta noite aos pais, e eu me incluo nesta pergunta, se você daria o seu filho para morrer pelos pecados de alguém, eu tenho certeza que a sua resposta seria um enfático, não. Eu não daria o David, nem o Samuel, para morrer pelos pecados de absolutamente ninguém. Deus, ele não hesitou, apenas com um único filho, ele o deu para que morresse na cruz do Calvário, para efetuar a nossa redenção. Isaías, capítulo de número 53, existe uma biografia de Cristo antecipada, e o profeta messiânico diz no capítulo 53, a partir do versículo de número 1, quem deu crédito a nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como o renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Deus, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele, a iniquidade de nós todos, Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi Ele atingido, e puseram a sua sepultura com ímpio, e com rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, Todavia, todavia, ao Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 750 anos mais tarde, nasceu Jesus em Belém, todo mundo sabe que Ele nasceu em Belém, Ele foi criado na pobre e miserável Nazaré, Pobre e miserável Nazaré, porque Nazaré era um lugarejo, chamado de cidade, que não tinha mais do que 100 famílias, famílias agricultoras que dormiam no chão, isso significa dizer que Nazaré não passava de 300 habitantes, Foi exatamente neste lugar que Jesus foi criado, muita gente me pergunta em alguns seminários que eu dou, Pastor, como que foi a infância de Cristo? Por que a Bíblia omite a infância de Cristo? Só fala apenas quando Ele tinha 12 anos de idade, que Ele pregou no templo, existe um propósito para isto? Não, não existe propósito absolutamente nenhum em a Bíblia, omitir a infância de Cristo, e isso porque a infância de Jesus foi como a infância de todo garoto judeu, assim como a sua adolescência, assim como a sua juventude, com 5 anos de idade, era o período em que o menino passava por um outro ciclo de vida, ou ele entrava num novo ciclo, ele começava a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, quando ele completava 10 anos, ele já tinha decorado todos os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele entrava num segundo ciclo de vida, onde nesse segundo ciclo de vida, ele aprendia sobre os livros históricos, poéticos e proféticos. Quando o garoto completava 14 anos de idade, era o momento do garoto decidir acerca da sua vida, ou ele iria aprender aos pés de um mestre, ou se não, ele iria dedicar-se à profissão do seu pai. Como Jesus não tinha um mestre à altura para ensiná-lo, Jesus optou a dedicar-se à profissão do seu pai. Isso significa que Jesus trabalhou durante toda a sua vida, com prego, martelo e madeira, os instrumentos da sua própria crucificação. Quando ele completa 30 anos de idade, ele coloca a sua caixa de ferramenta nos ombros, vai até o Rio Jordão, lá é batizado pelo seu primo João Batista, e a partir de então, dá-se início ao seu ministério. Quando Jesus começou a pregar, Jesus se estabeleceu na cidade de Cafarnaum, uma cidade naquela época, considerada uma grande cidade, com cerca de 3 mil habitantes, Jesus não só passou a residir em Cafarnaum, como também Cafarnaum se tornou sede do seu ministério. Quando Cristo começa a pregar, várias invejas surgiram por conta das facções religiosas existentes naquela época. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4, versículos 28 e 30, diz que na primeira pregação que Jesus fez, tentaram matá-lo. A verdade é que nos dias de Jesus existiam pelo menos 26 facções religiosas. Mas a maior e mais implacável e contundente percepção sofrida por Cristo, foi por conta da cúpula judaica. A cúpula judaica era composta de três classes de pessoas que viviam interligadas entre si. Eram eles, os escribas, os homens inteligentes daquela época, os chamados copistas da lei, os anciãos, que eram os homens doutados de caráter maduro, que tinham habilidade para aconselhar as pessoas que lhes procuravam, e os fariseus, que controlavam 60% do povo no quesito religião. Escribas, anciãos e fariseus, formavam uma cúpula judaica. Cúpula esta que, desde que Cristo iniciou o seu ministério, de alguma forma, planejaram, incitaram o povo a matar Jesus. Em Marcos capítulo de número 14, versículos 1 e 2, tem o plano para matá-lo. Olha o que está escrito, faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. E tanto os líderes dos sacerdotes, como os professores da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição e matá-lo. No capítulo de número 12, versículo 14 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, tem uma conspiração para matá-lo. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Em João capítulo de número 11, versículos 47 a 51, o sumo sacerdote Caifás assegura que Cristo morreria pelo povo. E está escrito no versículo 46 de João 11, Mas algum deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar, como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação? Então, ele disse isso não de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pelo pecado da nação. A verdade é que todas as vezes que tentaram prendê-lo, não conseguiram, porque ainda não havia chegado a hora de Cristo. Mas ele sabia que seu momento iria chegar. E esse momento foi um momento chamado de Peça, é a Páscoa do povo judeu. Jesus reúne-se com os discípulos, serve a última ceia. E a Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 14, que depois que Jesus serviu a ceia, Judas levantou-se da mesa, no intuito de traí-lo. Jesus sabia que iria passar por uma madrugada de interrogatório, sabia que iria sofrer na casa do sacerdote, na casa do sumo sacerdote. Mas mesmo assim, antes de se levantar da mesa e ir para o monte orar, a Bíblia diz que Jesus cantou um hino. Isso mesmo, Jesus cantou um hino. Quando ele sai dali da mesa, da ceia, ele vai para o Gexêmane com os discípulos. A Bíblia diz que foram apenas Pedro, Tiago e João. O capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Lucas, diz que quando Jesus chegou no monte, ele olhou para os discípulos e disse-lhes no versículo 40, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, mais ou menos 20 a 30 metros, e pondo-se de joelhos, orava. A oração de Jesus, no versículo 42 de 23 de Lucas, diz que ele orava assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Quando Jesus está orando ao Pai, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aqui implica alguma coisa a respeito da cultura dos dias de Jesus. Quando alguém era condenado à cruz, a família do condenado passava pela vergonha do vituperio. A casa da família do condenado à cruz, era queimada a fogo. A partir de então, o Pai do condenado, seria exposto à vergonha mais intensa, dentro da sociedade. E Jesus aqui está como um homem, e quando Ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele está dizendo ao Pai, eu não quero que você passe pela vergonha. Todavia, não seja feita a minha, mas a Tua vontade. Naquele instante, apareceu um anjo do céu que Ele confortava. Enquanto o anjo confortou Jesus, logo depois Ele começa a entrar em agonia. O versículo 44 diz que Ele orava tão intensamente, que o céu suor começou a se tornar em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Jesus começa a passar por aquele fenômeno chamado de hematidrose. Isso mesmo, hematidrose. A hematidrose só acontece em questões excepcionais. não acontece com qualquer momento, com qualquer indivíduo. Diz que na história, apenas três pessoas sofreram de hematidrose. Uma foi Jesus, outra foi uma freira na Idade Média, e outra pessoa foi uma garota no período da Segunda Guerra Mundial. Na história, não registra outras pessoas que sofreram de hematidrose. E a pessoa para sofrer de hematidrose, quando as glândulas sudoríparas são rompidas, para que o seu suor fique pigmentado com sangue, é preciso uma questão excepcional, provocado por uma fraqueza física, acompanhado de um abatimento moral, moral violento, causado por uma profunda emoção, um profundo medo, um terror. E a verdade é que Jesus, ele estava levando a angústia, por causa dos nossos pecados. Quando ele sua sangue, aquilo significa dizer, que Jesus estava passando por um momento mais difícil da sua história. depois Jesus se levanta, e ele vai até os discípulos, que estavam distantes dele, cerca de 20 a 30 metros. E ele encontrou os discípulos dormindo, e ele perguntou, não podeis velar comigo sequer uma hora? Por que que os discípulos estavam dormindo, pastor? Por causa do mundo espiritual. Eu creio que isso já aconteceu com você alguma vez. Você dobrou seus joelhos para orar, e o diabo efetuou a operação céu de bronze. E parece que existe uma dificuldade de você se conectar com o trono, e muitas vezes você se pegou dormindo nos joelhos. O mundo espiritual estava em atividade, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Porque logo depois da oração de Jesus, aparece Judas com a guarda sacerdotal para prendê-lo. Era noite. Judas teve que beijar Jesus, porque os discípulos eram parecidos com ele. E quando Judas beija Jesus, os soldados que eram a guarda do templo, o prendem. O versículo de número 40, 50 e 2, do capítulo 22 de Lucas diz, Edisse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo, e anciãos que tinham ido contra ele. Saíste com espadas e por redes, como para deter um salteador, tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Quando Jesus sai aqui do Getsemane, ele é levado para a presença do sacerdote. Depois da presença do sacerdote, ele é levado à presença do sumo sacerdote. E João acompanhou os soldados que levaram Jesus. Pedro de longe também acompanhava. A madrugada foi intensa. Os servos do sumo sacerdote constantemente o expofeteavam. Batia em seu rosto. Pedro que havia ido nas escondidas, até ao local onde Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote, o capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João, diz que João era amigo do sumo sacerdote, e pediu a porteira para abrir a porta, para que João entrasse para o pátio da casa. Era uma noite fria. Pedro se aquentava no lume da fogueira. De repente, o versículo de número 17 do capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João, diz que a porteira olhou para Pedro e perguntou para ele, não és tu um dos discípulos deste homem? E respondeu Pedro e disse, não sou. Versículo 25 do capítulo 18 do Evangelho de João. E simão Pedro estava ali e aquentava-se. E disseram-lhe, pois, não és tu um dos seus discípulos? E ele negou pela segunda vez e disse, não sou. Versículo de número 26 e 27. E um dos servos do sumo sacerdote, perante aquele, a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no orto com ele? Pedro negou terceira vez e logo o galo cantou. Pastor, por que o galo cantou quando Pedro negou pela terceira vez? O galo aqui não significa apenas a ave que canta. Aqui significa pelo menos duas coisas. Primeiro, era o momento da troca da guarda romana. Os soldados que passaram a noite iriam para o descanso e outros assumiriam o posto. Segundo, era o momento em que os sacerdotes iam remover a cinza do altar do holocausto do templo, colocar nova lenha para ser queimado um novo holocausto. Ou seja, a crucificação estava começando. Quando amanhece o dia, pegaram Jesus e levaram-no a autoridade chamada Pilatos. Pilatos olha para Jesus, descobre que ele havia nascido na jurisdição de Herodes. E Pilatos pede aos seus soldados que levem Jesus à presença de Herodes. O capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Lucas, está escrito no versículo 11, 12, 13 e 14. Que quando Herodes recebeu Jesus, juntamente com seus soldados, o desprezou. Escarneceram de Jesus. Vestiram-o com uma copa que é esplandecente. E sabe o que Herodes fez? Pegou Jesus e enviou-o de volta a Pilatos. Por que que Pilatos envia Jesus a Herodes e Herodes torna a enviá-lo a Pilatos? Porque eles dois estavam brigados politicamente. E a Bíblia quem diz isso, versículo de número 12, de 23 de Lucas. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizades um com o outro. Quando Pilatos recebe Jesus de volta, a Bíblia diz que Pilatos ordenou que o flagelasse. O flagelo era algo insuportável. E a verdade é que depois do flagelo, a autoridade por nome Pilatos era para soltar Jesus. Eu creio que a maioria dos que estão aqui já viram aquele filme de Mel Gibson chamado de A Paixão de Cristo. No meu ponto de vista de investigador desse assunto, ninguém relatou tão apropriadamente a crucificação de Jesus e o seu flagelo como este filme A Paixão de Cristo. E se os senhores não conhecem esse filme, por favor assistam. Inclusive, procuro no YouTube o ator principal chamado de Jim Caviezel, que por conta do filme que protagonizou, ele acabou se convertendo e o seu testemunho é extraordinário. É impossível você não chorar com o testemunho desse indivíduo que diz ele que sofreu retaliações depois do filme. Inclusive, depois do filme, Hollywood nunca mais o convidou para fazer um grande papel. O flagelo era insuportável. O prisioneiro, o condenado, apanhava nas costas, na frente, até mesmo na sola dos pés. Os soldados mais fortes empunhavam as orragues com bolinhas de chumbo ou ossos de carneiro em tiras múltiplas. E batia com tanta violência no condenado, que perfurava o tecido humano e grudava até mesmo nos ossos e nas costelas do condenado. Jesus passou por tudo isto. Ei, depois do flagelo, pegaram Jesus e apresentaram a Pilatos. Pilatos tinha autoridade para soltar Jesus. A Bíblia diz que era Páscoa. E por ocasião da Páscoa, devia-se soltar um prisioneiro. Vale lembrar que isto aqui não é um princípio bíblico. Isto aqui é um costume que os judeus criaram de soltar alguém por ocasião da Páscoa. O capítulo 18 do Evangelho, segundo escreveu João, versículo de número 39. Olha o que Pilatos diz para o povo. Mas vós tende por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos era para ordenar a soltura de Cristo. Mas, ele vai perguntar aos judeus. O que os judeus gostariam que ele fizesse? Os judeus responderam, nós não queremos que você solte Jesus. Nós queremos que você solte Barrabás. Barrabás era um terrorista, um inimigo público, um inimigo do Estado. Um indivíduo que havia causado problemas graves para as autoridades daquela época. Mas, mesmo assim, o povo disse, nós queremos que você solte Barrabás. E, lógico, dentro do ponto de vista lógico, se eles pediram que soltasse Barrabás, logo, Pilatos devia trancafiar Jesus ou prendê-lo. Só que, Pilatos pergunta, e o que eu faço com Cristo? A multidão respondeu, crucifica-o. Crucifica-o. Pilatos, que morava na Fortaleza Antônia, com a sua esposa Cláudia, perguntou isso estando na parte superior da sua casa. A multidão estava no pátio, gritando, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos desce as escadas, vai até o pátio da casa, entrega Jesus no meio da multidão. Dali, a multidão assumiu. Pois, agora, Jesus é conduzido até o Gógota. Da casa de Pilatos até o Gógota, era uma hora o indivíduo levando a cruz nas suas costas. A verdade é que não era uma cruz, senhores. E, por favor, isso aqui é porque vocês entendam. Não era a cruz inteira. Era o patíbulo. O patíbulo da cruz é a parte horizontal, onde se colocam as mãos. O estirpe da cruz, a parte vertical, ficava no monte. E por que não era a cruz inteira, pastor Denilson? Porque ninguém suportava o peso do estirpe e do patíbulo. Porque a cruz inteira pesava aproximadamente 140 quilos. Somente o patíbulo pesava em torno de 60 quilos. O indivíduo não tinha como levar em suas costas. E ele pega o patíbulo e ele vai caminhando em direção ao Gógota. A multidão fez um corredor móvel até chegar no Monte Caveira. Enquanto ele caminhava, o povo chutava, expofeteava-o, cuspia-lhe. Ele estava muito fraco, apático. Ele estava com fome, com sede. A Bíblia diz que ele caiu algumas vezes. Teve um momento que ele caiu, que viram que ele tinha dificuldade de se levantar. E pegaram um homem por nome Simão de Sirene. Ou Simão Sirineu. E constrangeram a levar a cruz. Isso aqui vale a pena da sua vida. Porque quando a gente não suporta levar a cruz, que está tão pesada. Por favor, não desista. Porque sempre aparece um Simão Sirineu para nos ajudar. Sempre o Espírito Santo está presente para nos dar uma mãozinha. Ele vai caminhando mesmo assim quando chega no monte. Deitaram Jesus no estirpe que estava no chão. Pegaram o patíbulo e prenderam no estirpe. E agora os pregos de oito polegadas. São pregados nas mãos de Jesus e nos seus pés. E depois que o prega na cruz, o levanta. O levanta. E Jesus está no alto do madeiro. A multidão está ali em volta da cruz. É um pensamento meu, por favor, compreenda. Imagine Marta e Maria. Uma segura na mão direita, outra na mão esquerda. E olhava para Lázaro e dizia assim, Lázaro. Faça alguma coisa por ele. Ele ressuscitou você no quarto dia. Imagine a filha de Jairo. Que olhava para ele e dizia, pai, você é uma autoridade. Você é um fariseu. Ele me ressuscitou. Faça alguma coisa. Mas ninguém tinha como livrá-lo daquela cruz. A situação dele era tão deplorável, tão deplorável. Que ele estava precisando fazer uma oração por aqueles que estavam escarnecendo dele. E ele estava um pouco pendido para frente. Seu oxigênio estava sem... Seu cérebro estava sem oxigênio. E ele precisava inspirar. Encher o pulmão de ar. Raciocinar. Para ele poder fazer uma oração por nós. E como ele estava pendido para frente. Ele pega pelos pregos. Os pregos. E ele levanta o seu corpo. Enche o seu pulmão de ar. Oxigena o cérebro. E ele faz uma oração dizendo. Pai. Perdoa-lhes. Porque não sabe o que fazes. A mensagem desta noite. Eu não sei se vocês já entenderam. Não é uma mensagem de reteté. Esta é a maior mensagem da Bíblia. A cruz de Cristo. A mensagem de hoje é para você relembrar aquilo que ele passou. Aquilo que ele viveu. Aleluia. Aleluia. Esses dias na internet. Nas redes sociais. Eu vi muitas pessoas comentando. Por causa da escola de samba em São Paulo. Gavião. Gaviões da Fiel. Inclusive deputados. Gaviões. Emitiram nota de repúdio. Porque a Gaviões da Fiel. Colocou dois atores. Um representando Cristo. E o outro Satanás. E Satanás pisava em Cristo. Maltratava a Cristo. Chutava a Cristo. E eu vi que muitas pessoas não entenderam absolutamente nada. Ou melhor, não entendem nada da crucificação. Não foi o diabo quem pisou em Jesus. Não foi o diabo que chicoteou Jesus. Não foi Satanás quem pisou Jesus. Satanás na verdade não encostou um dedo em Jesus. Tudo quem fez foi o Pai. 53.10 diz a Ias. Ao Pai. Agratou. Moelo. Deus moeu. Deus castigou. O chicote foi do Pai. O pastor. A ira foi do Pai. A cólera foi do Pai. O Pai foi quem fez aquilo com o filho. E não o diabo. E porque que o Pai fez? Porque se ele fizesse comigo e contigo. Nós estaríamos perdidos. Porque que ele fez com o filho? Porque ele é justo. Imaculado. Santo. Cordeiro. E ele estava dizendo. Eu vou chicotear meu filho. Eu vou decamar minha ira sobre meu filho. Eu vou bater no meu filho. Eu vou expor meu filho ao Vituperio. Para salvar você, Neemias. Para salvar você, Moisés. Para salvar você, Peterson. Para salvar você, Denilson. Pegue na mão de alguém, por favor. Diga. Ele fez isto por você. Fale. Fale para alguém. Fala. Pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém. Pega. Ele fez isto por você. Ele fez isto pelo Senhor, Pastor. Ele fez isto. Aleluia. 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 O diabo não encostou a mão nele. Pelo contrário. O diabo não queria que ele fosse para a cruz. O diabo não encostou a mão de alguém. Ele. Ele. Lamas sabachthani. Teve um momento que ele se sentiu só. Lembra que ele havia dito. O Pai está em mim. Eu estou no Pai. Mas aqui ele está gritando. Por que me desamparaste? Onde estava o Pai? Furioso. Salmo 18. Salmo 18. O Pai está furioso. Salmo 18. O Pai está furioso. Porque quer tirar o filho da cruz. Mas não pode. Os salmos. Os salmos falam de Cristo como nosso salvador. O salmo 41 é ele na ceia. O 22 ele está na cruz. O 16 ele está no túmulo. O 18 ele ressuscitou. O 24 que o pastor leu. Ele voltando para a glória. No 22 está escrito. Olha só o que está escrito no Salmo 22. O que o salmista está vivendo aqui é o que ele vive. Muitos touros me cercaram. Fortes touros de bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas. Como o leão que despedaça e que ruge. Como em água. Como água me derramei. E todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera. E derreteu-se dentro de mim. Isso fala do amor dele por nós. A minha fossa se secou como um caco. Ele estava fraco. E a minha língua se apega ao paladar. Me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães. O ajuntamento dos malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os meus pés. Pastor Denilson. Por que o pai estava tão irado? Porque não podia. Ele podia. É paradoxal, tá? Ele podia. Tirá-lo da cruz. Mas ao mesmo tempo não podia. Porque ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. O sofrimento dele foi tão intenso. Tão intenso. Que ele pegou e se rendeu. Ouça isto aqui. Ele se rendeu. Não foi a morte que o matou. A morte não matou Jesus. Foi ele quem se rendeu. Dizendo. Pai. O reverendo Mundo disse que veio. Para cumprir aquilo que Jesus não cumpriu. Porque Jesus morreu em missão. Ele se enganou. Antes de morrer Jesus gritou. Pai está consumado. Em tuas mãos. Entrego o meu espírito. Pai está consumado. Aplausos Quando Ele expirou, Ele vai para o tabernáculo celestial Hebreus 9, versículo 36, não me falha a memória Ele precisa purificar o tabernáculo verdadeiro E quando Ele morre, que Ele chega lá como sumo sacerdote O véu do templo de 30 centímetros de espessura Rasgou-se de alto abaixo Ele estava dizendo, eu cheguei aqui O caminho está aberto Aí eu vou ter que pedir agora Levanta a mão para dar um grito de aleluia Para o Cordeiro de Deus O véu não rasgou Para Deus sair O véu se rasgou Para eu entrar Para você entrar Ele estava dizendo Quando eu cheguei aqui Eu venci Pastor, mas e daí? Ah, tem uma história tão linda Se você quiser saber Você compra o meu livro Inferno Que são realidades que estão ali Fora Para você entender Como foi que aconteceu depois Eu corri muito Ele muda as vestes Porque Ele tem que ir no mundo dos mortos E bíblica E teologicamente É provado isso através dos tipos Por que que Ele muda de roupa? Porque Ele precisa ir no mundo dos mortos Do chamado de Hades Ele vai anunciar a sua vitória Ele não prega o meu a Gélion Boas novas de salvação Ele só anuncia O seio de Abraão estava lá Abraão Por que seio de Abraão? Por causa da esperança de Abraão E por que estavam ali? Porque aqueles que morriam em Deus No Antigo Testamento Não podia subir Porque havia uma separação Entre Deus e o homem Mas agora o véu rasgou-se Lembra do que Jesus disse Ao ladrão da direita O Dimas Hoje estarás comigo No paraíso Pensa quando Jesus chegou lá embaixo Abraão olhou e disse assim Ih, foi a minha fé Adão olhou e disse assim Eu me vesti com as vestes dele Com a pele dele Ele é o cordeiro morto Na fundação do mundo Sansão olhou e disse Ih, foi a minha força Manoá gritou Eu o vi numa coluna de fogo Isaac disse Ele é o poço que deu águas vivas Jacó gritou Eu lutei com ele no Valdejaboque Daniel disse Eu o vi como a seão de Bias Mas estava na cova dos leões comigo Misael, Ananias e Asarias olharam e disse Ele era o quarto homem No meio da vandalha de fogo Ezequiel olhou e disse Ele é o rio Que por onde passa Os charcos de lodo Seus zarados E tem muitos peixes Isaías gritou Ele é Emmanuel Mas é maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai de eternidade Ele é príncipe da paz Os ateus dizem que ele não é nada Os comunistas dizem que ele Foi um revolucionário Os panteístas dizem que ele é uma essência Os maçons dizem que ele foi o arquiteto do universo Os budistas dizem que ele foi um criador de religião Os islâmicos acham que ele é menor do que Maomé Os espíritos dizem que ele é um espírito evoluído Silvio Santo dizem que ele é um político Se viesse hoje Seria um político como Luiz Inácio Lula da Silva Ciro Gomes Ou outro qualquer Mas Maria Madalena olhava para ele e dizia É o raboni do jardim Bartimeu disse É o prazer de enxergar Lázaro disse melhor amigo não tem João diz é o amor Pedro diz é a pedra que a igreja Assembleia de Deus de Betis está edificando Paulo diz só a profundidade das riquezas Tanto da sabedoria Como da ciência de Deus João Batista diz Ele é o cordeiro de Deus Que tira o pecado da terra E a décima quarta escola bíblica de obreiros de Betis Para ela Jesus é Quem salva Quem liberta Quem cura Quem batiza com o Espírito Santo E vai voltar para arrebatar a sua igreja Quem celebra Cristo nesta noite Levante a mão Levante a mão Dá um grito de aleluia para o cordeiro de Deus Deus Ele é o pedo de aleluia para o cordeiro de Deus Marisei A morte tentou prender ele Quando ele chegou no mundo dos mortos Atos dos apóstolos diz Que a morte lançou grilhões, cadeias Mas a morte não podia retê-lo Não tinha como prendê-lo Ele quebrou os grilhões As cadeias Pega na mão do crente aí Pega na mão do crente aí Fala tudo isso ele fez por você Fala Alguém sente a presença dele 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 Nas arquibancadas Alguém sente a presença dele Alguém sente a presença dele Então celebre Celebre a ele Eu quero terminar a mensagem de pé Porque meu tempo está chegando Fica de pé, fica de pé Fica de pé Fica de pé Fica de pé Domingo de manhã cedo As mulheres do sepulcro Quem? Maria Madalena Quando chega no sepulcro O sepulcro estava vazio O sepulcro estava aberto Eu vou repetir Não é porque você não entendeu É só para grifar na sua mente Maria Madalena quando chegou lá Com Aloés, Mirra, Cássia Para passar no corpo do morto Porque eles queriam na ressurreição Conforme a profecia de Oseias Mas eles não queriam Que o morto ressuscitasse fedendo Só que Jesus já tinha sido ungido Quando ela chega lá A pedra já havia sido removida E o sepulcro estava vazio E Jesus estava E Jesus estava ressuscitado E perguntou para ela Por que você procura dentre os mortos Aquele que já ressuscitou? E ela conheceu Ele pela voz Porque as ovelhas Ouvem a sua voz E segue És tu Meu Senhor Ela vai pegá-lo E Ele disse Não me toques Não me pegues É o termo grego Eu ainda não subi a meu pai Como assim? Ele morreu e não foi lá Como sumo sacerdote Agora Ele ressuscitou com o corpo Ele precisa ir lá Para que o pai chancele A ressurreição do corpo Aí Ele vai lá E volta para ficar ainda Quarenta dias com os discípulos Porque quando Ele ressuscita com o corpo Ele está dizendo assim Pastor José Rodrigues Ó Vai haver uma ressurreição dos mortos E quando os mortos ressuscitarem Então me invadir Vai e avisa para Pedro Que eu estou vivo Por que avisar para Pedro Que Pedro havia negado Em outras palavras Ele estava dizendo Diga Pedro Que eu perdoo Ele Que ainda está de pé O meu pacto com Ele Diga Ele que Ele me negou Mas não esqueci dele não Está de pé Eu venci por Ele Inclusive Avisa lá para Ele Não tinha tanto para dizer a vocês Estou procurando aqui os espaços E eu quero terminar Herói Alguém olhou para um pastor Que estava participando de uma reunião De vários líderes de religião E os líderes de religião Sempre olhavam para o pastor E zombavam do pastor E alguém Um deles perguntou Você fala tanto do teu Cristo Que está vivo Mas teu Cristo quando morreu Nem um sepulcro Ele tinha para ele E o pastor respondeu Para que ele queria um sepulcro Para ele mesmo Se ele só ia passar Um final de semana O sepulcro está Está vazio Ele não está mais aqui Deixa eu fazer uma pergunta Deixa eu fazer uma pergunta Fica assim como você está Você vai me ajudar Quem se encontra afastado da igreja Que levanta a mão Faz assim Pastor me afastei Dos caminhos do Senhor Faz assim Quero te ver Quem aqui se afastou Dos caminhos do Senhor E se encontra aqui Faz assim com a tua mão Para que eu possa te ver Alguém Levante uma das suas mãos Para que eu possa te ver Por favor O Espírito Santo Está te chamando de volta Vem Eu quero orar por você Vem Venha Venha Eu posso fazer um pedido Para vocês Você que está aqui Nas arquibancadas Está uma olhada Na direita e na esquerda Veja se tem alguém Do seu lado Não evangélico Quem não é evangélico Aqui levanta a mão Alguém 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 do seu lado Por favor Por favor Me ajude Está vindo outro aqui Tem mais alguém Tem mais alguém Tem mais alguém Eu pediria por Abiséquio Ao seu lado esquerdo Direito Alguém que se encontra Afastado Afastada Cadê? Traz ele aqui Eu quero orar por você Vem O Espírito Santo O Espírito Santo Está te chamando Vem 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 Ouvir o meu Senhor Bater na porta E o meu coração Queimou Ouvir o meu Senhor Bater na porta E o meu Eu não vou parar Vem Gastarei Traz 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 ele Traz Tá vindo mais alguém Muitos querem suas mãos Nós queremos os seus pés Muitos querem suas mãos Nós queremos os seus pés Muitos querem suas mãos Traz ele, traz Traz ela Traz Traz ela, traz ele Eu espero, um minuto Tem mais alguém? Deixa queimar, deixa queimar Tem mais alguém? Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Dá um grito de glória pra ela Deixa queimar, deixa queimar Ali, glória Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar E mais alguém? Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Venha Não adianta se esconder Pra até lá procrastinar, adiar Vem Tua boa mão seja sobre esse povo Sobre o presidente, família O ministério As igrejas espalhadas nos quatro quadrantes de Minas Gerais Faz algo novo Alarga as suas tendas E ordena do alto a tua bênção sobre o teu povo E aí E aí E aí